E nós vamos agora para o nosso intervalo, voltamos rapidinho agora. Falamos de Milwaukee, estamos agora dentro da casa da equipe Penske. A Penske, que neste domingo, na sétima etapa da Fórmula Mundial, corre atrás de sua centésima vitória. E o canadense Paul Trace, que sai na pole position, corre atrás de igualar a um recorde do seu companheiro Auancia Jr. De vencer quatro provas consecutivas. O Paul Trace, que venceu as três últimas corridas. No grid, Paul Trace, líder do campeonato é o pole position, Maurício Gugelminho segundo, Raul Boes é o terceiro, Patrick Cafantier, larga na quarta posição. O grande prêmio de Milwaukee, você vai ver só aqui no SBT, neste domingo, a partir das três da tarde. A Telecena de São João vai dar 100 mil de montão para agitar seu coração. Você é bonita, vem festejar. Meu talento pode acreditar. Na Telecena, toda semana você pode ganhar. E é aí que o milho vira farronha e o velho perde a vergonha. Nesta festa tem muito mais emoção. Não perca tempo não. E é aí que a Telecena de São João vai dar 100 mil de montão para agitar seu coração. E a Telecena de São João vai dar 100 mil de montão para agitar seu coração. Nesta longa estrada da vida. Os maiores sucessos da música sertaneja. Reunidos no único CD. Bailão sertanejo. Bailão sertanejo. Só tem sucesso. Todos com a narração de Teixeirinha. Como locutor deste esporte, vim narrar este desejo. É o amor. Bailão sertanejo. Vá correndo buscar o seu. Um lançamento em CD. Já vindo em todo o Brasil. Já acabaram? Está tudo limpo. É, mas para ter certeza vamos à prova do algodão. É muito sucesso. Mas parecia limpo. Confiem na minha experiência. Para limpar toda a casa, usem Forte. O único limpador com dovanol. Forte limpa mais fundo e desengordura com muito mais facilidade. E que perfume. O algodão não engana. Agora está limpo mesmo. Forte, a nova geração de limpadores. Ele cresceu com você e vai estar com você sempre. Você escova, seca, desembaraça. Seu cabelo sofre. Mas volta a ficar ainda melhor com o Pantene. Sua fórmula compró vitamina, que penetra na raiz. Nutre e fortalece em cada fio até as pontas. Você começa a gostar mais de seu cabelo quando aprende a cuidar dele. Pantene hoje e sempre. Para um cabelo tão saudável que brilha. Olha a mão por coisa! O Adria instantâneo vai ficar pronto antes do refrão Olha aí na sapucaí. Vamos lá na sapucaí. Adria instantâneo. Adria instantâneo. Sua fórmula não é? Sua fórmula não é? Sua fósa! Alegra! Alegria! Adria instantânea. Sua fórmula não é? Praticamente pronto. Tanta fechada no papel. Casas, apartamentos, toda semana no peão Automóveis e muitos prêmios, toda semana no Tentação 100 mil reais em ouro, todo mês pela Mega Chance Tudo isso, aqui ó Filipe, dá-se dessa árvore com esse gato Sai de cima do canteiro, larga a bicicleta Tira o seu irmãozinho da garupa, veste a camisa Deixa essa mangueira aí, tira o patinho do pé Desamarra seu primo, não belisca sua irmã E vem aqui comer sua bananinha com a veia quaker, vem Viu só, essa é a cara de quem come a veia quaker Daúde toda a vida Todas as editoras reunidas na maior festa da televisão brasileira Silvio Santos recebe muitos convidados especiais Osmar Prado, Antônio Fagundes, Augusto Gugu Liberato Silvio Luiz, a família dos mamonas assassinas Zélia Duncan, Araci Balabanian e Marina Lima Troféu Imprensa, amanhã às oito da noite Oferecimento Sua pele merece mais que um sabonete Novo Lux Luxo E dia dos namorados Dia de mapping, onde há sempre o melhor Em todas as situações afetivas Use a prece como sendo o nosso melhor Profilizante no canto do espírito Chico Xavier Quem quer bala? Vai chover bala desse lado Vai chover bala Vai chover bala Desce o lado aqui Já vamos continuando o nosso programa Agora a Ana Paula vai dançar Mas a gente volta já já Esse cupom é a sua chance de ganhar uma casa Aqui ó, tá vendo? Uma casa por semana Não é por mês não É uma por semana E com esse aqui você concorre a 60 prêmios Tá aqui ó E 60 prêmios não é por mês não É todo domingo Tá vendo essa cartela? Aqui ó, dá uma olhada Tem 10 dezenas 10 dezenas pra você acertar só 6 É, e ganhar 100 mil reais todo mês E você concorre a tudo isso Comprando o carnê de mercadorias do baú A sua chance de mudar de vida é daqui ó Tô indo agora pra um lugar todo meu Viaje com Roberta Miranda Pelos caminhos de seu novo disco Vida Eu vim aqui amor Só pra me despedir A mulher em mim Roberta Miranda Vida Todos os caminhos da emoção Você está aqui há muito tempo? 15 minutos Dor de dente? Não, é limpeza Bobagem, uma coisinha à toa Ah, os dois são amigos Não, somos noivos Che, que maravilha Maravilha mesmo É o hambúrguer Chiara Meu amor Como é que eles ali não são Leite dos espelhos Abacando papais Como é que eles ali não são Casal Unibanco Calma, meu amor São apenas ídolos Será que estão gravando um comercial aqui em nove anos pra gente? Já? Será que a gente está aparecendo no merchandising de novela? Você não vai errar na hora de tirar o salão Não vai ser um propósito Não erra aí, meu amor Vocês são, né? É parecido Mas vocês são Você sabia que o sarampo pega principalmente em quem nunca teve a doença ou nunca se vacinou? Se você conhece alguém com febre alta, mancha vermelha pelo corpo, tosse, nariz escorrendo, olhos vermelhos e ardendo Leve-o imediatamente ao posto de saúde mais próximo Tão importante quanto tratar do sarampo é evitar que ele se espalhe Prevenção é a solução O nosso dia tem 24 horas Igual ao dos homens Mas a nossa transpiração É diferente O novo Rexona 24 horas Sensiv Entende essa diferença Você já viu o homem se depilar? Sensiv não irrita a pele nem após a depilação Porque é suave e a sua proteção é ultra seca Nunca o desodorante soube ser tão suave e eficaz quando eu mais preciso dele Ou seja, o dia inteiro Novo Rexona 24 horas Sensiv Especial para o corpo da mulher Temos vagas para patrão Vem escolher o seu futuro negócio na ABF Franchising Show 97 A maior feira de franquias da América Latina De 4 a 7 de junho Das 14 às 22 horas No pavilhão azul do Expo Center Norte Eu coloquei uma meta que é essa mesmo De terminar o campeonato em primeiro O oval é totalmente diferente Hoje tem mais velocidade e emoção para você no SBT Indy Lights, 15 etapa, St. Louis É a nova geração do automobilismo brasileiro Fazendo sucesso na categoria escola da fórmula mundial Hoje no seu fim de noite Ore e vindo a Deus mais luz para vencer a soma Vamos de volta com o nosso sabadão para todo o Brasil E aquele momento muito esperado, hein? Olha como ela está bonita na capa do disco, ó Olha só Domingo é todo alegria Silvio Santos apronta mais uma daquelas Coloca uma equipe do programa na porta do motel para dar um flagrante Lutadores de sumô vão enfrentar o touro maluco Silvio Santos e seus convidados pintando numa gangorra Topa tudo por dinheiro Amanhã às 10 da noite Olha aí, a famosa fumacinha Ou ela entra aqui Ou a cozinha vai ganhar aquele incrível revestimento chamado gordura Ponha um sugar na sua... O baú informa o resultado da mega cena 8, 12, 23, 50, 54, 60 Se você possui a mega chance com essas dezenas Ligue 31156001 Um círculo faz você lembrar do quê? Um super-sistalada cheio de pique ketchup demais E um quadrado? Animal com muito pique mostarda E linhas paralelas? Batata frita com pique ketchup picante Hum, hum, arraba Mas você não pensa em outra coisa? Penso Penso, sim, senhora Nova linha pique da pica Receita pra fazer homem jantar no chão Em piso de madeira mais antiga, mais escura Removedor takolaque e takolaque tradicional Em madeira mais clara, removedor e takolaque super Pronto, isso vai secar e brilhar por algumas semanas Agora bota uma roupinha mais ousada e fica na sua Ele chega, olha pra você, olha pra esse brilho Adivinha onde ele vai te jantar? Takolaque Esse brilho ninguém apaga Tem festa e tem alemão Tem todo o dia Cinquenta e um Pra inquietar o coração O melhor questão é com cinquenta e um Açúcar, jujú e canela Caninha da boa É ela sempre a primeira Caninha é cinquenta e um A atração deste domingo na Videoteca Folha é Indochina Com Catherine Deneuve e Vicente Pérez Não perca A inacreditável saga de uma dona de casa que se liberta da rotina doméstica Vai até a banca, compra o bolhão e por mais três reais leva um filme emocionante para casa Com pôster e tudo Videoteca Folha Leia o jornal, colecione o filme, pendure o pôster Sábado à tarde, nas bancas Novos sabonetes cremosos Novos sabonetes cremosos Binória Uma sofisticada combinação de essências florais Que deixa sua pele macia E delicadamente perfumada Novos sabonetes cremosos Binória Sensível diferença Eles só precisaram de três reais para ganhar na Telecena A Leonice de Jatinópolis O Luiz Carlos de Campinas Antônia de Botucatu O Silvano de Sorocaba O João de São Paulo A Hilda de Cachoeira Paulista O Nivaldo de Cotia E a Maria de Bragança Paulista São ganhadores da Telecena São eles que fazem a Telecena cada vez mais Inconfundível Visite o inferno Buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que assim Chico Xavier Depois da bonita mensagem do nosso querido Chico Xavier Eu quero convidar todos vocês para amanhã A partir do meio dia Estarem conosco com o nosso domingo legal O nosso programa sempre é os domingos ao vivo Repleto de atrações E a gente passa a semana inteira muito preocupado Em fazer um bom programa Para que você que fica em casa no domingo Possa descansar Se divertindo Assistindo a nossa programação Amanhã então A partir do meio dia Até em domingo